Mexe aqui, mexe lá, aqui e acolá Mexe aqui, mexe lá, aqui e acolá Mexe aqui, mexe lá Aqui e acolá Mexe aqui e mexe lá Esse é o contratempo Eu sei que alguma coisa você consegue explicar isso fácil Tá? Pra o pessoal entender Vocês fazendo o contratempo dele, tá bacana Mas eu acho que pra gente começar Esse é o melhor Tá, Gabi? E vem, a Gabi vai fazer Sao, siga